Música A gente está aqui para gravar uma música nossa com a maravilhosa participação da Elza Soares Música O nome da música que a gente vai fazer é uma música do Garota Sueca, se chama Alma que reflete bastante a sonoridade da banda mesmo Música Sempre foi uma das músicas com mais energia, mais pegada nos shows assim, né? Música Quando a gente gravou essa música, a gente pensava que essa música precisava de alguém como ela E agora ficou possível ter ela nessa música, é perfeita, ela quase foi feita para ela Música Também eu vou chegar a pianinho aqui, estou com a minha gaita Quero ver ela cantar, vai ser tipo muito emocionante Música A gente está abrindo espaço na música para essa voz ocupar todo o espaço possível E som, som Amanhã a Elza chegará E hoje a gente está deixando tudo arrumadinho para ela ser recebida em grande estilo Música A Elza é uma ídala minha desde muito cedo, porque meus pais são músicos Ambos tocaram com ela Oi Elza Que beleza de música Eu tenho 29, vou fazer 30 Eu devolvi a ela mesmo assim desde os 15 Com 5 anos de idade já dizia que eu queria cantar Eu achava que então a minha alma já era uma alma musical E quando você encontra uma alma, falando de uma outra alma, é muito importante Eu estou muito feliz com esse reencontro de almas Vem aí, vem aí Só está um lado onde? Falou, falou Chegar mais rápido Se você for com calma Voar mais alto Quem trabalha é palma Aqui para mim é um lugar sagrado Muito sagrado Eu acho que ser presente de Deus Cada vez mais me presenteando com essa juventude Chegar mais rápido Chegar mais rápido Chegar mais rápido Se você for com calma Se você for com calma Se você for com calma Voar mais alto Voar mais alto Voar mais alto Quem trabalha com a alma Olha que oportunidade Isso é uma gozada, cara Que maravilha Que emocionante Segunda Tchau 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 Tchau